Qual a diferença de contato de um golpe com luva e de um golpe sem luva? Primeira coisa, sem luva. Os ossos da mão que batem na cabeça do cara são esses daqui. Logo, quando você bate sem luva, a sua mão gera um contato muito pequeno, o que muitas vezes gera um corte e um leve solavanco na cabeça. Como a cabeça é dura, ela não abraça o golpe. O golpe bate na região dura, rotaciona a cabeça um pouco e passa. Muitas vezes empurrando a cabeça para trás ou para o lado, dependendo do ângulo do golpe. Mas com contato muito mais na parte externa do que na parte interna, pelo fato de serem regiões duras. Quando você bate de luva, a primeira coisa que acontece é a sua mão está protegida. Então você bota mais potência, bem mais potência, porque você não vai bater em uma região dura, podendo quebrar a sua mão. Logo, a potência é maior. E a potência se dissipa, porque quando você bate com uma luva desse tamanho na cabeça de alguém, a parte acolchoada abraça a superfície da cabeça, gerando uma área de contato maior. E essa, por sua vez, vai arremessar a cabeça com mais firmeza, como se uma mão inteira empurrar a sua cabeça. Logo, as lesões com a luva são lesões internas, que podem ser muito mais severas do que as lesões externas, que geram mais sangramento, porém não são tão intensas por conta de não poder botar tanta potência para não quebrar a mão.